Nunca tente pegar cliente por preço. Exemplo, de repente você está prospectando um cliente e aí ele já tem um contador lá, mas ele está insatisfeito com o contador e ele está procurando uma nova contabilidade. E aí uma alternativa que eu acho que você não deve optar é brigar por preço. Por exemplo, se aquele cliente paga lá para o contador dele mil reais, eu não acho que você, naquela negociação, deva entregar para ele ali, oferecer um valor de honorários menor do que o colega entrega. Exemplo, o cara paga mil reais para o contador dele atual, você porventura fala, eu faço esse serviço aí por 500 reais. Por quê, pessoal? O cliente que vem por preço, por preço ele vai embora. Agora, se você está tentando trazer esse teu cliente porque ele vai pagar metade do que ele pagaria para outra pessoa, se aparecer um outro concorrente oferecendo a metade para ele de honorários, metade do que ele paga para você, ele também vai embora porque ele não vê valor no seu trabalho. Ele não vai ver valor. Ele vai por preço. Por preço, ele vai pegar o cara ali me cobra você, me cobrou metade do outro. Mas eu tenho um cara aqui que cobra metade do que você me cobra. Então, quem... Atenção. Quem vem por preço, por preço vai embora.